Eu converso ao vivo agora com o Gilberto Teixeira, proprietário de um restaurante em Mojimirim, a Tequilaria São Paulo Grill. Gilberto, um prazer falar contigo. Como é que está a expectativa aí para essa reabertura depois de tanto tempo? Boa tarde. Boa tarde, Gil Costa. Ah, nós estamos bem ansiosos aí com o retorno, né? Após quase cinco meses, alguns totalmente fechados, outros com delivery, né? A conta não fecha no delivery para muitos. Então, alguns amigos meus até colocaram à venda os restaurantes deles. E agora nós tivemos com o decreto aí a liberação para trabalhar à noite. Se eu não me engano, em Mojimirim, 70% dos restaurantes trabalham na parte noturna, né? Então, esse decreto veio aí para poder dar um pouco de fôlego para a gente. E seguindo todas as normas sanitárias, né, Gil, que são necessárias hoje. Fizemos diversos cursos, tanto com a Prefeitura quanto com a Associação Comercial, que ajudou a gente demais nisso. E protocolamos todos os documentos necessários para a abertura agora, a partir de hoje, né? A partir de hoje a gente já pode abrir até às 10 horas da noite. É, na verdade, eu até antecipei há cerca de 20 dias atrás, quando a gente vivia aquela expectativa de Mojimirim, Mojiguassu, da região, mudar de fase, né? Sair da fase laranja, acabar encontrando em uma fase mais tranquila aí do plano São Paulo. Porque o Dória, a princípio, ele autorizou os restaurantes lá da capital paulista a funcionarem somente durante o dia. E esse funcionamento durante o dia para os restaurantes, a maioria dos restaurantes aí de Mojimirim, não resolveria absolutamente nada, né, Gil? Não, não, não. A expectativa era grande para esse tipo de decreto agora, né? Então, nós conseguimos reunir um grande número de empresários aí para fazer uma pressão muito grande. E, na verdade, não foi nem uma pressão, foi uma união entre a Prefeitura, a Associação Comercial e alguns meios de comunicação que vêm dando bastante apoio para a gente, viu? Então, graças a Deus, a gente conseguiu esse apoio popular aí, mostrando que Mojimirim é um polo gastronômico fortíssimo. Agora, Gilberto, eu estava acompanhando as suas publicações ontem, falando sobre essa reabertura, sobre receber o público novamente no seu restaurante, assim como nos seus parceiros, que a gente percebeu aí que houve uma união, né, não há concorrência nessa situação, vocês estão tomando muito cuidado e orientando o público que vai frequentar justamente para agendar espaço, para respeitar todo o processo, né, para não acontecer justamente o que aconteceu no Rio de Janeiro, quando abriu lá, foi uma muvuca danada, em alguns locais boêmios de São Paulo, uma muvuca danada. Vocês estão conscientizando também, trabalhando na conscientização do público de vocês, é isso? Exatamente, Gil. É a nossa grande preocupação, porque, assim, nossos funcionários estão treinados, os donos de bares e restaurantes e similares estão treinados, só que a população teve pouco acesso a isso. Então, a gente vai fazer um trabalho agora com nossos clientes, para que não haja aglomeração. A semana passada já teve abertura até as 5 horas da tarde, a gente soube de algumas aglomerações, nós estamos tentando adaptar isso. Eu falo uma coisa, Gil, que a pandemia veio para uma... infelizmente, né, ela veio, mas serviu para uma coisa, que foi a união dos bares e restaurantes da nossa região. Nós somos um grupo grande hoje, de mais ou menos 60 empresários, que se comunicam direto, todos os dias. Então, a gente está preparado, realmente, para essa abertura e conversar com os nossos clientes. Esperamos que entendam, né, porque não vai ser mais como era antes, Gil. Infelizmente, como era antes, não vai ser mais. A expectativa está grande para hoje? Você reabre hoje? Aí, essa temperatura, essa queda na temperatura, muda um pouco as opções de cardápio, né? É, sem dúvida. Júdio um pouco, né? Porque o nosso público gosta muito do calor, né? Mas, assim, vai ser uma abertura gradual, consciente. Então, mesmo com o tempo frio, a gente vai conseguir atender bem os nossos clientes, para ter certeza disso. Eu tenho certeza que o público que frequentar o seu restaurante, assim como o outro, eles vão estar mais elegantes, né? Costumam dizer que no frio do inverno as pessoas ficam mais elegantes. Então, vai ter um clima todo especial nessa reabertura, né, Gilberto? Com certeza, com certeza. E, Gil, eu queria salientar aí, que a gente está numa campanha, Viva Sabores, junto com o Grupo Bandeirantes de Rádio, o Fabinho Gouveia, que tem ajudado muito a gente, viu? Então, o meio de comunicação tem ajudado muito a gente nesse processo. Foi muito difícil esse período fechado. Então, agora que a gente está preparado, vamos respirar e boa sorte a todo mundo que vai abrir hoje. Legal. Então, fica aqui o convite à população que gosta de um bar, de um restaurante, de um local gostoso para curtir, que vão. Porque eles estão ansiosos pela volta de vocês. É claro, ah, mas eu tenho medo, eu tenho receio. Todos os protocolos de higiene estão sendo feitos, distanciamento social, tem que ir de máscara, só vai tirar a máscara na hora de comer, na hora de beber. Tem que ficar sentado ali, mas o pessoal clamou pela reabertura, então agora é hora de mostrar lá o carinho que vocês têm por esses bares aí, que tanto nos encantam aqui na nossa região. Um abraço para você, Gilberto. Sucesso nesse retorno. Um abração. Obrigado para todo mundo aí da Mogi Play e para quem está assistindo a gente. Um abração. Legal. Conversamos aqui com o Gilberto Teixeira, ele que é proprietário da Teclaria São Paulo Grill e esteve nesse movimento. Essa informação que a gente passou aí para vocês, ela vale para Mogi Mirim, tá? Eu mantive contato ontem com a Denilson Júnior dos Reis e ele me disse que para Mogi Guaçu, a partir de amanhã, com o novo decreto já. Os restaurantes e bares de Mogi Guaçu, eles têm que entrar no site da ASSING, Associação Comercial Industrial de Mogi Guaçu, e fazê-la um cadastro apresentando o horário em que eles vão estar abertos para depois, aí sim, que eles possam funcionar até às 10 da noite. Nas outras questões, nas outras questões está tudo liberado. Beleza?